Versão Brasileira, Herbert Richards Herbert Richards foi um produtor de cinema e empresário brasileiro nascido em 1923, que no começo de sua carreira conheceu Walt Disney, que veio gravar um documentário no Rio de Janeiro e o contratou como cinegrafista. Inspirado por Disney, ele decidiu se tornar produtor de cinema, fundando a empresa homônima que começou no ramo de distribuição. Como estúdio se tornou o epicentro de dublagem da América Latina, dublando cerca de 150 horas de filmes mensalmente, o equivalente a 70% dos filmes exibidos nos cinemas do país. Antes de encerrar suas atividades em 2009, após o falecimento de Richards, a empresa, que abrangia estúdios de gravação em mais de 10 mil metros quadrados, chegou a ter seus espaços arrendados pela Rede Globo, onde foram produzidas novelas notáveis, como Dancing Days, antes de passar a operar no Projac. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal!